Música Sei que ainda sou criança, tenho muito que aprender Mas quero ser criança, quando eu crescer Nosso mundo é um brinquedo, com pecinhas para unir Ele será todo seu, se você pensar assim Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós E você que é gente grande, também pode aprender Que amar é importante Do meu mundo e para o seu Mas eu tenho a esperança De você ser meu amigo De voltar a ser criança Pra poder brincar comigo Vamos construir Uma ponte em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Música Com o amor que existe em nós Com o amor que existe em nós Vamos construir Pra ligar seu coração ao meu Com o amor que existe em nós Um amor que existe em nós Um amor que existe em nós Com o 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 amor que existe em nós Que nos guiará a dor e emoção Pela fé e o amor Até encontrar o nosso caminho Nesse ciclo Nesse ciclo sem fim Já era tempo Até encontrar Lembre-se de quem você é Você é meu filho Nesse ciclo Nesse ciclo sem fim Viva a dor Viva a dor Viva a dor Amizade É tudo É tudo É tudo é É Deus que escolhe quem vai se dar bem A caminhada é igual Seguindo a mesma direção Pensando juntos nós vamos além Lágrimas na vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar Amizade Amizade é tudo é se dar sem esperar Na metrota dessa união É ter alguém pra contar É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desistirá Sempre ali pra ir sem ter a mão Maior valor não há É feito igual É se dar É se dar É se dar Na metrota dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desistirá Sempre ali pra ir sem ter a mão Maior valor não há É feito igual Abraça teu amigo Teu irmão Um sentimento natural O que acontece com razão É Deus É Deus Sem soliteio Mas se dar bem A caminhada é igual É igual Seguindo a mesma direção A mesma direção Peçando juntos nós Vamos valer A vitória Sempre na derrota ou glória É luz na escuridão Somos um só coração Sempre vivo na memória Faz parte da minha história Nada vai nos separar É igual A luz age é tudo É se dar Sem esperar Nada em troca Dessa união É ter alguém pra contar Na indecisão Nunca se desistirá Sempre ali pra estender a mão E maior valor não há É feito igual É feito igual É se dar sem esperar Que beleza, é só alegria Que beleza, é só alegria, que racia Valeu Valeu, Jumar Amizade Música Não vê que alguém pode ser seu pai Basta um olhar Que o outro não espera Para assustar e até perturbar Mesmo a velha feia Sentimento assim Sempre é uma surpresa Quando ele vem Nada o detém É uma surpresa Oh 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 Sentimento assim Para nos trazer novas sensações Doces a noção Doces a noção E um novo prazer Oh 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 Sentimento nos vem Sentimento nos vem Sentimento nos vem E um novo prazer Um novo prazer Hino uma estação E numa estação E numa estação Como a primavera Sentimento e noção Como uma canção Para pâneas Espera a luta, sede de luz como uma canção para apeliar. Espera a luta. Espera a luta. Estou polbuco. OK. Obrigado.